E aí galera, beleza? Meu nome é Rafael Emanos Começando aqui mais um vídeo pra vocês, tá? E dessa vez eu estou aqui, galera, no Street Ranking Eu não sei o nome do jogo, deixa eu olhar aqui pra vocês, né? Tá aqui o nome do jogo, é Street Ranking, sei lá O link vai estar aqui na descrição pra quem quiser baixar Basicamente o jogo é em... Dois links, tá? Eu vou estar trazendo uma série, dessa vez eu vou estar falando sério Eu viciando esse jogo, eu vou estar trazendo uma série mesmo dele, tá? Vai ter também o outro lá que é o Car Park Multilates Que eu também vou trazer aqui, né? Galera, eu criei um Discord, tá? Vai estar aqui na descrição também Meu Instagram também vai estar aqui embaixo, tá? E galera, eu já estou aqui com um dos tonados, né? Bom, esse aqui não está tão tonado não, tá? Eu comprei ele hoje Esse aqui já tem uns dois dias, ele já está bem tonado Já, deixa eu ver aqui, ó Eu só mexi... Ele vem todo no zero, eu já mexi metade, tá? Esse aqui é um carro... O carro mais forte que eu posso comprar é esse daqui, tá? Ele é trazadeira, né? Eu vou colocar aqui no dinamômetro, tá? Eu não tenho dinheiro aqui agora pra poder pagar o dinamômetro, tá? Mas... Tá indo, eu vou engatar aqui a primeira Deixa eu baixar um pouquinho O engatar eu tinha uma máscara já É a quarta É o carro mais forte que eu posso pagar, tá? E eu vou estar criando um save novo, tá, galera? Dependendo... Deixa aí nos comentários se vocês querem ou não Uma série desse jogo aqui, tá? Se vocês quiserem, eu vou criar um save novo Pra um carro do zero, tá? Aqui está mostrando isso aqui Tudo, mas o carro não chega de tudo Tudo aqui Vamos fazer umas corridas Então, é um carro que eu não gostei desse jogo Que ele tem tipo de gasolina Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Mano, quando acaba você não consegue fazer nada Você tem que esperar voltar Tem aqui, então, o race, né, galera? Vamos vir, tá? Pode mexer no seu carro Meu carro está com 144 cavalos, tá? É... Vou estar escolhendo um carro aqui Vou escolher esse daqui Que é o mesmo cavalos, tá? Vamos ver se eu consigo ganhar Vamos ver, hein, galera? Tem embreagem no jogo Tá com esse aqui, ó Eu fui mexer aqui, ó O carro já me passou Vocês viram, né? Vou perder aqui de bobeira O dinheiro eu acho Deixa eu ver Do mesmo jeito eu ganhei Vamos aqui A gente tem Três rox com cada um Vamos lá Agora eu ganho Agora eu ganho, meu filho Tá difícil, galera Porque aquele carro já é o mesmo que o meu, tá? Ele tá com mais cavalo, tá? Ele vai ganhar Ai, acho que quase Quase que ele me ganha Aqui eu vou ganhar um pouquinho mais Por fato que eu ganhei, né? Olha lá, é Ganhei 800, né? Pode parecer pouco, mas bastante Levar o máximo do giro do carro Que é até 8 mil Meu carro ainda não tá turbinado, tá? Eu vou turbinar ele Droga direito Paneu Turbo Tá vendo? Zero de pressão Vou dar um ok Já ganhei mil, né? Vamos vim nesse daqui De 126 cavalos, mano Você vai ver que é facinho, né? O dele é tração dianteira Já tem uma desvantagem Da que traciona mais Só de primeira marcha Eu já peguei uma distância enorme Já ganhei Tem uma cortada de Gira, não sei se falar o que quer Sempre Empeça o botão Ai, subi de nível, tá? Vou ganhar 5.024 Desse verdinho Que é coisa pra caralho E gasolina Tudo shopping A boa história A primeira vez Falou aqui Com o meu telefone Tá preciso É muito lento Por isso, ó Aqui vou limpar Espaço e volto Já nem tem aqui espaço Pode ver em cima Que sumiu já, né? E galera O que eu posso dizer O que eu posso dizer pra vocês É que eu tô chocando, mano Joga muito top Vocês já viram aí, tá? E mano, como eu ganhei Eu vou vender esse dinheiro aí Eu vou vender esse carro aqui Esse daqui não O outro, tá? Não, mito, mano Eu já vou Tô nem aí Eu vou vender todos os carros daqui E eu vou tentar vender os dois, né? Eu não consigo vender esse daqui, tá? Por enquanto Ninguém quer comprar, né? Eu vou vender esse daqui, tá? E vou comprar um outro aqui, tá, galera? Se eu fosse vender esse daqui Era 35.008 Daquele negocinho ali, né, galera? Mas eu não vou vender Porque, sei lá Eu não consigo vender, tá? Quando eu conseguir Eu vou vender Vou vir aqui comprar carro, né? Então, galera Eu posso comprar esse daqui Que é 3 Eu tenho 3.000 Pra poder gastar, né? Esse aqui vai até 69 cavalos, né? Não compensa pra gente, né? Vamos ver um outro aqui, né? Esse aqui vai até 74 Mano, eu vou dispensar esses carros assim Que tem menos de 110 cavalos Esse aqui tinha 105 máximo, tá? Eu comprei mesmo assim 108 cavalos 107 63, não 200 e pouco Esse é o meu, tá, galera? Eu acho que eu posso comprar ele de novo E turnar ele novamente, tá? Eu acho Tenho certeza Esse daqui, mano É um carro que eu gostava muito, tá, galera? Eu acho que eu vou comprar ele E eu vou turnar ele Ele chega a 114, tá? O máximo O máximo de velocidade, não O máximo de power, tá, galera? O máximo que eu posso levar o motor dele, tá? 114 cavalos, né? Tem esse aqui também Que chega a 88, não Não Esse aqui eu já passei Que eu já tô Coisa muito cara, né? Porém, aqui volta o preço, tá? Esse aqui é um tração dianteira Chega até 28 Bom, galera Eu não entendo esse negócio aqui, tá? Porque ele tá falando que chega a 28 O máximo power HP, tá? Sei lá Não entendo O motor dele não é nem 1.0 Mano, é 0.6, tá? Não vou comprar, né? Não precisa nem te falar Esse daqui, galera Eu gostei dele Porque me lembrou um Opala, né? Mas aí, mano Chegou 80 e 6 cavalos O máximo, né? Mas eu olho pro lado, né, mano? Que carro é esse aqui, mano? É um Opala, velho Na moral, mano Eu vou comprar esse carro aqui Pra turnar com vocês, beleza? Vou comprar Não consigo comprar Não preciso ser nível 5 Eu sou nível... Eu não sei que nível que eu sou, tá, mano? Então eu vou comprar Essa BMW aqui Não, é 300 Mano, tá vendo, velho? É muito forte Você comprar essa coisa aqui É muito difícil, tá? Então eu vou fazer o seguinte Por enquanto eu não vou comprar ainda Eu sou que nível aqui, mano? Deixa eu ver que nível que eu sou Se eu não me engano Eu sou nível 4, tá? Deixa eu ver aqui Nível 4, tá? Nível 4? Eu não sei, mano Ali tá falando que é nível 4 Mas eu acho que não é daquilo ali, tá? Mas é o seguinte, então Mano, eu vou comprar aquele carro lá Qualquer coisa eu vendo, tá? De novo, depois eu vou pra frente, tá? Eu vou comprar esse carro aqui, ó Que eu falei que eu achava bonitinho, né? Esse daqui, tá? Vou comprar ele 8K só, né? E, mano Ele está aqui Mano, eu posso escolher a cor dele, tá ligado? Eu acho que eu vou deixar um brancão mesmo Sei lá Hum Desculpa, também é top Mas sei lá, mano Brancão, eu viajo demais No branco Esse carro branco Que bem que não era esse branco aqui, né? É esse daqui, talvez Não era esse daqui, ó Sei lá que branco que era Não era esse, era esse, tá? Não, não era branco Eu estou ficando altônico Vamos vir aqui no Dimo, tá? Só pra ver um bagulho aqui Mano, ali, ó Se você vir aqui em Connect, tá, galera? Tá aqui, ó Torque e teste Vamos nele, tá? Bom, falou que ele está 151 de torque Vamos de novo 151 Mano, se alguém sabe como é que joga isso aqui, véi Você me explica aí, por favor, véi Que eu não sei Vamos full test, tá? Tá falando que o motor está com 17 HP 151 de torque 198 back torque Mano, eu não entendo, tá? Vamos de novo aqui É, mano É isso, véi É isso aí mesmo Tá Vamos fazer o seguinte aqui, então, mano Vamos modificar ele aqui já, tá? Modificar que eu digo assim É muito por cima Eu queria rebaixar o carro Mas eu não sei como é que é, tá? Aí eu não sei se tem conto, mano Vamos vir aqui Deixa eu ver como é que eu mexo Ah, eu estou nível 4 aqui em cima, tá? É Vamos vir aqui Eu não sei se é aqui Eu não sei o que isso aqui faz, tá? Direito Eu só clico aqui, tá? Eu acho que diminui o peso, tá? É, diminui o peso Diminui o peso Vamos clicar aqui, né? Diminuindo o peso Que ela fica mais rápido Teoricamente, né? E eu acho que eu não preciso pagar por isso aqui, tá? Tudo bem Eu acho Tá bom Eu acho que eu paguei isso aqui Não tem nada não Vamos vir aqui Upgrade, mano Tem opção aqui de suspensão, tá ligado? Eu acho que teoricamente Eu mexo na mola, né, mano? Eu deixo o carro mais baixo, tá ligado? Só que eu preciso de ser nível 5 Para mexer na mola Igual aqui Eu tava querendo turbinar o meu outro carro Mas Precisa de ser nível 5 também, tá? Ele tá com 71 HP, tá? Vamos mexer no motor então, né, mano? Tudo que deu pra fazer aqui Eu odeio, né? Agora vamos fazer aqui, né, galera? Uma corridinha com ele Para ver, tá? Vamos escolher aqui carro, mano Meu carro tá com 80 HP, né? Subiu já Vamos escolher um carro Vamos escolher esse daqui de trás aqui, hein? A gente vai fazer essas outras coisas aqui, né? Depois a gente vai Desde que eu compre esse carro Nunca corri com ele, tá? Já saímos na desvantagem Recuperamos O carro ainda demora Para poder pegar velocidade, mano O outro ele vai mais rápido O outro ele pega velocidade mais rápido Então eu vou fazer um comparativo ali depois, tá? Tudo bem que esse daqui tá com Acho que é 60 cavalos Deixa eu ver aqui Mano Ele tá com 80 cavalos E o nosso outro tá com 140 cavalos, né? Não é tanto assim, não Mas, tipo É bastante já, né? Olha, ele sai na frente do outro carro Mas esse daqui recupera, tá? Será que ele passa 120, mano? Os outros não passam, velho Muito difícil Esse daqui nem chega 120 direito Mas tá bom, tá bom Nós vamos mexer nele Mano, comenta aí embaixo Qual carro eu devo comprar, tá, mano? Eu vou criar uma conta nova, tá, galera? Eu já vou falar já Vou começar do zero de novo Mas eu quero saber qual carro eu devo comprar Não quis acelerar aqui Porque eu quero fazer um teste aqui, ó O mínimo Eu não entendi que ele é Eu acho que quando eu iniciei O mínimo que eu cheguei Foi 3xp, galera Eu preciso de Deixa eu ver quantos que eu preciso poder Subir de nível, tá, mano? Olha lá Eu tenho 11%, mano Eu tenho 10%, eu preciso de 90%, eu acho Mano, vocês já viram lá Como que aquele carro anda Agora vamos fazer outra corrida Com esse carro aqui, tá, mano? Você pode ver que os outros pediam Negócio de 70 cavalos Não sei o que, né? Fazer esse daqui, mano Que ele tem mais cavalo que o meu É 153 Que se eu for fazendo com o carro Que tem menos Pede um pouco a graça, né? O carro dele não tem Se é tração traseira ou dianteira É Não faz tanta diferença, não O carro é monstro Mandou o corte ainda no final Agora mais uma vez É isso aí O Ina ganhei Eu queria trocar um Eu não sei se Não, eu tô confundindo com outro jogo O negócio de trocar motor Vou trazer também Que é o Car Park Multiplay Já ia falar Multi-Lade não, nossa Eu vou trazer aqui, né? Fazendo os levels dele Tá tudo certinho Tornando alguns carros, né? Mas eu não sei se encontrar um motor Nesse jogo aqui Trocar o motor, né? Tornar a gente sabe que tem Eu tô doido pra colocar o turbo, tá, galera? Agora mais uma vez aqui Me encerrou o vídeo, né? Já tá bem grande Vai tá o Dolude Vai tá o meu Discord aqui embaixo Vai tá o Instagram também, tá? No link aqui Então, né, galera Ganhamos aqui, né? Deixa eu ver se tem mais uma Se tiver mais uma Não, não tem mais uma, tá? Então, galera É isso aí, né? Se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Valeu E fui E fui E foi